Olá sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu tô aqui hoje para explicar para vocês ou melhor para mostrar para vocês o motivo pelo qual eu estou a dois meses sem postar nada novo aqui no canal o que acontece é que nesses últimos 60 dias mais ou menos um pouquinho mais eu estive me dedicando praticamente todos os dias sem parar não o dia inteiro claro mas quase todo o meu tempo livre disponível eu apliquei nesse projeto que é na verdade um minigame e eu digo que eu trabalhei tanto nesse projeto mais por uma vontade minha de terminar um jogo do que qualquer outra coisa coisa porque desde que eu comecei a entrar nesse mundo de criação de jogos eu nunca tinha terminado um jogo até hoje e isso já vai fazer mais ou menos uns dois anos durante esse período todo desde que eu comecei a trabalhar com construct eu consigo contar nos dedos os projetos que eu me envolvi que foram basicamente dois um projeto de mundo aberto que ainda bem eu percebi a tempo que era muito ambicioso para alguém que tava começando então eu deixei ele de lado coloquei na gaveta e mais recentemente desde o começo do ano o abal time que é um jogo em escala muito menor um jogo mais pessoal que eu trabalhei bastante no roteiro mas que desde que eu comecei a trabalhar nele lá em março desse ano eu sentia que estava precisando de um descanso de uma folga né porque não era um projeto fácil ainda não é e eu sentia aqui se eu não desse uma descansada eu provavelmente ia engavetar ele também então basicamente nesses últimos dois meses eu deixei também o abal time um pouco engavetado e me deixei levar nas ideias do mini game eu tentei me afastar ao máximo daquilo que eu tava trabalhando no meu projeto anterior e o resultado vocês estão vendo aí na tela ele tá praticamente pronto pelo menos a maior parte das animações e eu acredito que dentro de uma uma semana e meia ele vai estar pronto para jogar a questão aqui é que eu não vou disponibilizar ele logo agora assim que eu terminar porque mesmo que ele seja um projeto bem menor em escala mesmo que ele seja um projeto que me pegou só dois meses eu entre aspas né eu acredito que ele também me cansou bastante então eu acho que é o momento de tirar umas férias tirar uma folga de trabalhar em em projetos desse tipo e eu vou meio que deixar esse mini game deixar ele ali guardadinho por um mês e mais ou menos lá para novembro eu vou abrir ele de novo e ver se a minha perspectiva sobre ele mudou nesse período ou se ela continua mais ou menos igual e essa eu acho que é na verdade a parte mais importante do projeto durante essa etapa eu também tenho uma pequena minissérie para ir postando aqui no canal sobre o desenvolvimento desse minigame meio que o passo a passo das ideias que me levaram a trabalhar os conceitos do jogo né desde visual até mecânicas até a história então eu vou trazer aqui para o canal conteúdo do jogo mesmo que vocês ainda não possam jogá-lo e o último vídeo dessa minissérie vai ser eu revisitando o jogo depois desse um mês de descanso e daí depois disso eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser conferir ele que tiver algum interesse em jogar então basicamente é isso esse era um vídeo de atualização e também para dizer que o canal não foi abandonado longe disso eu espero encontrá-los nos próximos vídeos e também daqui um mês até a próxima tchau